E tá usando creme de hemorroida pro rosto! Vocês já ouviram falar disso? Não, gente, será que isso funciona? Olha aqui, gata. Xalana. Nunca pus botox. Olha aqui, mostra aqui. Quem nunca botou botox? Você acha que funciona? Deu uma esticadinha? Eu tô usando, eu tô dando. Tem muita gente na internet dizendo que tá fazendo máscara com creme de hemorroida. Porque qual é a lógica disso aqui? Se lá vai puxar tudo pra dentro, dá a sensação que a pele também vai fazer assim. Eu ainda não usei. Você usou mesmo, Xalana? Não queimou? É, eu usei duas vezes. Eu vou ligar pra Adriana, vou ligar pra minha dermatologista pra ver se isso é real ou não é. Você sabe que eu li também, amigas minhas, falaram que tem dermatologista que fala que confirma, que faz sentido. E que tem muita dermatologista que pega os princípios ativos ali e coloca nos cremes pra dar esse tal, esse lifting. Será que a vida inteira a gente usou prego e pra c**** cara? Por isso que tem tanta gente com cara de puxa, Xalana, na rua. Tá boa. Tá boa.